Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando, mas justamente isso, Fábio. Nós temos demandas aí que passam dos 10 anos e nas fortes chuvas do mês de setembro do ano passado, a gente participou de algumas reuniões junto ao Executivo e a gente já pontuava locais que estavam em alagamentos há muitos anos. E esses locais pontuados a gente já poderia ter feito uma nova rede de drenagem e justamente posterior porque nós sabíamos que aumentaria o volume de chuvas. Isso não foi feito, a gente reivindicou por diversas vezes durante o ano passado, entramos esse ano com algumas chuvas, reivindicamos novamente até chegar nesse limite que não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar. A gente não tem mais condições de falar com a comunidade que está tanto sofrendo, já perderam o piso inteiro das casas, já perderam os móveis, enfim. Muitas dessas pessoas não têm mais acesso às suas residências porque a Secretaria de Obras, enfim, tentou abrir esses canos que estavam entupidos e ocasionou que eles estão passando por baixo de construções. Não tem mais condições. Isso significa que tem que abrir uma rede nova. E aí ficou daquela forma que a gente mostrou durante o nosso grande expediente, justamente cheia de buracos e as pessoas não podendo sequer acessar as suas casas. Então a gente traz essa pauta para o debate e que nós possamos de imediato que a Secretaria de Obras nos forneça uma posição para que resolva essa situação o quanto antes. Vereador, obrigado pela participação. Um bom trabalho e uma boa quinta-feira. Obrigado e ficaremos cobrando todo esse trabalho que a Secretaria de Obras tem que executar para que as famílias não sofram mais. Obrigado.